Um dos aspectos que abordámos no projeto Pandemia, Academia e Casa, diz respeito aos efeitos da pandemia no desempenho académico de homens e mulheres. Os primeiros alertas sobre os efeitos diferenciados da crise pandémica no desempenho académico de mulheres e homens remontam os momentos iniciais do confinamento, em meados de 2020. Em consonância com estudos anteriores, os resultados do projeto evidenciam a desproporcionalidade dos impactos das disrupções domésticas, familiares, de saúde física e mental e das disrupções académicas decorrentes da Covid-19 nas rotinas profissionais e no desempenho e produtividade das mulheres, sobretudo as mais jovens e com pessoas dependentes ao seu cuidado. O estudo demonstra que os padrões assimétricos de divisão do trabalho académico e as acrescidas responsabilidades e exigências domésticas e de cuidado afetaram, prejudicaram desproporcionalmente as mulheres, limitando as suas possibilidades de concentração e o tempo disponível para dedicar às tarefas de investigação, divulgação e transferência. Como resultado, temos que as mulheres tiveram maiores dificuldades na produção de outputs de investigação, nomeadamente aqueles que são mais importantes na apreciação do mérito e excelência académicos. O estudo aponta, por exemplo, para uma ineficácia significativamente maior das mulheres na concretização dos planos de submissão de artigos em revistas com revisão por pares durante a pandemia. As mulheres também reportam com mais frequência insatisfação relativamente ao seu desempenho científico. A presença de crianças foi outro fator muito condicionante do desempenho e da satisfação com o desempenho académico durante a pandemia. Atendendo à centralidade que a produtividade científica ocupa na academia neoliberal, nomeadamente enquanto critério e requisito de avaliação e de progressão na carreira, a sua interrupção ou desaceleração, mesmo que temporária, poderá ter implicações negativas significativas nas trajetórias profissionais de quem investiga e dá aulas no ensino superior. Isto significa que os impactos desiguais da pandemia de Covid-19 no desempenho científico de diferentes grupos de pessoas académicas, nomeadamente em função do género, da idade, da situação familiar e conjugal, contribuem para exercebar as desigualdades estruturais na academia. Este quadro exige das instituições e dos órgãos governamentais vinculados à atividade científica em Portugal medidas efetivas, capazes de evitar que as assimetrias agudizadas no período da crise se perpetuem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto